Maria Inex Pontes de Souza nasceu em um lar cristão, foi guiada nos caminhos do Senhor, mas muito cedo na vida, decidiu seguir seu próprio rumo e escolher por conta própria os caminhos que trilharia. E quando meu pai faleceu, nós viemos embora para São Paulo, né? A mãe pegou os sete filhos dela e veio embora. Eu falava, eu não vou aceitar, eu vou ter que falar alguma coisa e eu debatia. Legenda Adriana Zanotto